Olá para você ligado, Rádio Câmara de Sete Lagoas, 103,5 e também acompanhando a nossa programação pela TV Câmara, canal 11.2 digital e as nossas redes oficiais Câmara Municipal de Sete Lagoas, seja bem-vindo, estamos com mais um em pauta e eu recebo a Priscila Horta, que é gerente de cultura de Sete Lagoas, e está aqui conosco mais uma vez para falar de assuntos importantes, principalmente voltados para a área da cultura. Priscila, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso em pauta e aceita aí o nosso convite. Obrigada, bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Câmara, é um prazer estar aqui, Edmilson, obrigada pelo convite. Priscila, quando a gente conversa com você, a gente busca informações sobre o que acontece na cultura e agora está pipocando informações, eu gostaria de saber de você, porque o Ministério da Cultura aprovou o plano de trabalho elaborado pela Secretaria de Cultura de Sete Lagoas, que é um passo importante para receber esses recursos e eu tenho certeza que você tem informações importantes sobre esse assunto. Sim, é o primeiro passo, na verdade, desse diálogo com o governo federal, né? A gente fez aqui algumas escutas municipais, os diálogos municipais, através dos formulários online e da reunião pública que fizemos aqui na Câmara. Diante do resultado dessas conversas, a gente apresentou ao Ministério da Cultura um plano de trabalho para distribuição desse recurso e tivemos esse plano aprovado, a gente está assinando o termo de compromisso dessa execução ainda dentro dessa semana e temos a expectativa de receber o recurso aí, já trazendo essa notícia de primeira mão, até o dia 30 de junho ele pode estar realmente no caixa da prefeitura para que em julho a gente possa apresentar os editais para a sociedade, eu já disse isso aqui, mas é sempre bom lembrar que os editais eles só podem ser publicados e apresentados assim que a gente tem o recurso em caixa. Já em caixa e para a implementação dessa lei, Paulo Gustavo, quais os próximos passos? Isso para quem está interessado em participar, né? Sim, na verdade é isso, é aguardar esse recurso chegar na conta do município, a gente vai publicar esses editais, né? Onde a gente pretende distribuir esse recurso dentro da classe cultural, são nove editais diferentes, modalidades diferentes, estamos exaustivamente explicando isso, mas em julho também uma série de capacitações, diálogos com a sociedade, com os grupos, com parte dos grupos, para que as pessoas possam compreender e acessar o recurso, que é um recurso público e ele precisa de alguns critérios e cuidados para ser distribuído. E a gente quer que todas as pessoas que precisam e têm condições de receber, recebam. Nós vamos fazer uma força-tarefa para que isso aconteça, Edmilson. E a partir do edital tudo fica mais claro e transparente, né? Sim. Os passos a seguir. Sim, é importante a gente dizer que o edital, ele é construído, né? A gente faz uma proposta, o Conselho de Políticas Culturais faz críticas, o próprio setor jurídico da Prefeitura também faz alguns apontamentos, é um documento que precisa ser criterioso para que ele não sofra, né? Impugnações, etc. E acabe atrasando mais o nosso processo. Mas eu tenho certeza que a gente vai ser vitorioso, sair vitorioso. Como você disse, né? Para que se monte um edital, né? Tem muitas reuniões, a gente vai discutindo todos os pontos positivos. Cada ponto é discutido junto com o Conselho, junto com a Secretária, junto com o Departamento Jurídico, né? Caiu o edital sendo publicado, tem um prazo e depois é só colocar a mão na massa, né? Isso. Selecionar os projetos, né? Imprimir para a sociedade, imprimir, que eu digo assim, mostrar os projetos aprovados, selecionados, quais... Assinar um termo de compromisso, um contrato, né? Onde você se compromete a cumprir o objeto daquela proposta. Nós falamos aqui também já... A pessoa vai fazer uma proposta, ou a artista vai fazer uma proposta, a gente, em cima dessa proposta, aprova ou não, vê se ela está adequada ou não ao edital. Ela estando adequada, a gente faz um contrato onde a pessoa, ela se compromete a executar aquela proposta. E que a gente possa, ao final, ter a prestação de contas disso, tanto financeira, quanto física, quanto for o caso. Então, assina-se um contrato e aí sim a pessoa recebe o recurso para executar a proposta dela. E a gente espera que esse projeto seja um sucesso, porque abre um precedente bom, né? Para que os próximos fiquem mais transparentes e mais tranquilos o caminho a seguir, né, Priscila? Isso. Porque é o primeiro e todo mundo está nessa ansiedade, precisa de estar tudo certinho para que depois fique mais fácil. Odmilson, eu acho que a partir de agora, o setor cultural, recurso federal, estadual, há mais tempo, já são feitos, distribuídos através de editais. E a gente precisa que Sete Lagoas entre nesse caminho também e vire uma referência disso e faça distribuição de recursos através de editais, que é a forma mais transparente de se... Transparente e democrática. E democrática de se distribuir recurso público. Então, em todas os... Tanto em recursos federais quanto estaduais e nos municipais, a gente trabalha para que a gente tenha essa... A partir de agora, essa cultura mais forte de distribuição de recursos através de meios transparentes e democráticos. E que chame a atenção também para as pessoas que queiram participar, né, para que elas mantenham a documentação tudo certinha, porque tem uma exigência enorme de documentação, né? Sim, na verdade, de comprovação que você faz aquilo que você está dizendo que você faz. E aí, eu vou até usar um exemplo aqui de um amigo nosso da cultura, e o Léo Guto, ele fala assim, olha, post de rede social não é comprovação de nada. Porque qualquer pessoa entra num aplicativo, faz um post, coloca uma data, uma foto e coloca... Tem que ter um histórico, né? Tem que ter uma matéria de jornal reconhecida, tem que ter uma filmagem, né? As pessoas precisam criar lastro, ou seja, comprovação daquilo que elas estão dizendo que são. Então, se eu sou uma cantora, por exemplo, e com trabalho autoral e tudo, eu preciso aí criar mecanismos que comprovem que eu sou essa cantora, que eu tenho esse trabalho autoral, e são matérias jornalísticas, né? Claro, sem dúvida. São meios de comunicação. Que comprove, né? Que comprove. São entrevistas em rádio, então, meios que têm a fé pública, né? Se eu estou aqui hoje, eu não cheguei e te mostrei meu documento de identidade para provar que eu sou a Priscila e trabalho na Secretaria de Cultura. Mas existe uma fé pública de que se você, que é o jornalista aqui da rádio, está dizendo que meu nome é Priscila e que eu sou gerente de cultura, que isso é verdade, que se trata de uma verdade. E também que não caia de paraquedas aqueles aproveitadores de momento, né? Exatamente. Porque aqueles que estão lutando no mercado há mais tempo, né? Como profissional, isso vai com certeza ser filtrado. A gente precisa desse recurso, né, Edmilson? E a gente tem que focar e valorizar essas pessoas. Priscila, e a gente está falando dessa lei Paulo Gustavo, que é quase dois milhões de reais, que em breve estará nos caixas da Prefeitura, entra-se o edital e aí a gente segue os passos seguintes. E agora, como eu disse, quando a gente conversa com você, a gente está pipocando muitas informações. E agora eu gostaria que você falasse dessa lei Adir Blanc 2. Ela sai ainda esse ano? A previsão é que o Ministério da Cultura publique essas informações a partir do segundo semestre. A promessa é de que realmente ela seja, ainda no segundo semestre, distribuída aos municípios. Então a gente também está na expectativa. Se acha a agosto contemplada, com certeza? Com certeza. Isso aí para nós agora já é... Já tenho certeza. Já estamos escalados para o time. Já, já estamos. Isso é bom porque a cultura fica bem fomentada, né Priscila? Está precisando realmente desse pessoal da cultura que sofreu tanto numa pandemia, né? Sim, trazer recursos para a cidade, Edmilson, é muito importante. E esse recurso, ele fica aqui, sabe? Ele é distribuído aqui dentro. A pessoa, quando ela faz uma produção cultural, ela investe dentro do próprio município. As pessoas, quando vão assistir uma produção cultural, elas põem gasolina no carro, pegam o Uber, passam na lanchonete, passam no restaurante. Então, além daquele investimento ali, daquele ingresso que talvez para assistir um teatro, ela ainda consome. A gente ainda faz essa economia girar. Então, recurso para a cultura, hoje a cultura, Edmilson, o PIB da cultura é maior do que da indústria automobilística do país. É um PIB importante. É uma parte importante do PIB nacional. Somos 2,3%. Isso gera muita renda e muito emprego. Enquanto a gente não passar a terça perspectiva da cultura como geradora, além de cidadania, de visão crítica, como geradora de emprego e renda, a gente não vai ter uma política cultural séria. E aí é isso que a gente está fazendo dentro do município. E você percebe que depois desse start que foi dado com a lei Paulo Gustavo, você respondendo a essa pergunta sua, que a cultura precisa ser vista com bons olhos e o pessoal debruçar em cima mais disso, você acha que melhorou um pouco a visibilidade, o olhar para o futuro? Eu acredito que sim. A tendência está legal. As esperanças estão renovadas. Isso é bom, né? É, consigo. Porque realmente, outra coisa, Priscila, a Prefeitura lançou um edital que está colocando a cultura da cidade em outro patamar. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse edital que já saiu em cima também dessa pauta que é a cultura. É, é um cadastro, né? Para falar numa linguagem mais acessível, isso é um cadastro de artistas, um credenciamento de artistas, onde a Prefeitura fala através de um documento jurídico, O seguinte, eu vou fazer uma tradução aqui para a gente entender do que se trata. Entender, porque é muito técnico, né? A Prefeitura diz o seguinte, Olha, eu tenho eventos a serem realizados até o final de 2024. Eu estou disposto a pagar um cachê do valor tal para cada categoria. Lá são 19 categorias. Tem valor de mercado, né? Tem música, tem teatro, tem apresentador, tem produtor cultural, tem grafite. Muita coisa. São 19. Eu estou disposto a pagar tanto. As condições e as regras são essas. Você topa fazer parte dos eventos da Prefeitura com essas condições? Essa é a pergunta que o chamamento faz. A partir do momento que o artista entende que para ele é vantagem, Olha, esse cachê para mim é interessante e eu estou dentro das condições que a Prefeitura está pedindo. Vou me inscrever. Ele entra para um banco transparente de dados, Não é um banco que fica lá no meu computador, ele é publicado no Diário Oficial. Ele entra para um cadastro, um credenciamento, E aí ele vira uma pessoa, um artista credenciado. E a partir disso, de acordo com a característica e com a demanda de cada evento, A gente vai contratando aquelas pessoas que estão credenciadas. Isso facilita, na hora de a gente contratar, Porque a gente já tem a documentação da pessoa, A gente já tem uma pessoa que está credenciada para isso. Isso dá transparência ao processo, Porque aí todo mundo sabe quem está ganhando o quê E quem são as pessoas que podem trabalhar para a Prefeitura nos eventos culturais. E isso é um ganho para os artistas, Porque aí elimina-se aquela situação de que por que eu não fui chamada. Porque chama A e não chama B. Porque chama A, porque chama B. Então, a partir desse credenciamento, A gente já fez alguns credenciamentos na Prefeitura, De forma pontual. Ah, vou fazer um credenciamento para o aniversário da cidade, Vou fazer um credenciamento para o Réveillon. Esse credenciamento é para todos os eventos e todas as categorias. Então, a gente vai criar um grande banco de artistas Dispostos e disponíveis a serem contratados pela Prefeitura Diante da necessidade. Esse credenciamento, é importante dizer que ele não nos obriga a contratá-lo. Mas, num evento... Dentro da característica, da análise de documentação... Que eu preciso daquele artista, eu vou contratar aquele artista que está credenciado. Então, a gente está dando um passo superimportante No que eu disse mais cedo um pouco, Que é essa transparência, essa democratização do acesso ao recurso público. Porque toda vez que a Prefeitura paga um artista, Ela está pagando com dinheiro público. E as pessoas, elas precisam ter acesso e elas têm o direito De saber como esse recurso está sendo tratado pelo município. E eu gosto da palavra democraticamente, porque fica uma coisa mais democrática, Você está cadastrado, está apto, e aí, dentro das 19 posicionamentos, Você, dentro da sua expertise, está apto, e de repente você também entra na fila E vai ser credenciado a fazer parte dos eventos da cidade. Tem que fazer tudo certinho e ser credenciado. Inclusive, o pessoal está montando um foro da música, né? Isso. Com os encontros que eu achei interessantíssimo, Que vai ser toda segunda-feira, o pessoal vai fazer esse encontro, E dia 24 de junho já tem no Teatro Redenção. Também, né? Fazendo aí, já montando um grupo, Para que possa discutir, para ficar... Quer dizer, todo mundo dentro de um propósito apenas, né, Priscila? Isso é bom também para a música. Alinhado, né? O grupo da música é muito grande em Sete Lagos, É muito representativo dentro da nossa cadeia cultural. E essa iniciativa popular, vamos dizer assim, Da sociedade civil, né? Dos músicos, de se unirem, Tirarem as dúvidas entre si, Apontarem o caminho para a Secretaria de Cultura, Que seria o melhor caminho, Que eles entendem como o melhor caminho. Construírem juntos as ações, as metas, O que eles querem, o que eles vislumbram Para que Sete Lagos seja mais gentil Com a cadeia produtiva da cultura. E eu estou falando Sete Lagos seja mais gentil, Não que ela não seja, não, Edmilson. É porque eu acho que o Brasil precisa ser mais gentil Com a cadeia produtiva da cultura. E a gente está nessa vanguarda, né? A gente tem esse pensamento. É muito, muito significativo. E eu entendo que outros grupos deveriam se espelhar. Não só o da música. E se inspirar. Os artesãos precisam se unir. Os áudios, as pessoas que trabalham com o audiovisual, Precisam estar juntas, trabalhando. As pessoas que trabalham com o teatro Precisam estar unidas, se entendendo. Os produtores culturais precisam estar unidos em contato. Então, eu entendo como um fortíssimo exemplo Para as outras áreas da cultura. Que bom que o pessoal deu esse start na música, né? E que vai causar, assim, Muita transformação positiva aí nas políticas culturais. Eu tenho certeza que já está causando, né? Eles fazem reuniões, eles apontam, eles pedem. Isso fortalece a classe, né? Fortalece a classe e fortalece a política pública. Nós não podemos ter receio das organizações e da sociedade civil. Porque elas, além de legítimas, Elas nos ajudam a ser mais assertivos, né? É verdade. Priscila, eu te agradeço de coração. Falamos aqui de três tópicos importantes. Que é a lei Adir Blanc, né? Que está aí caracterizada já na cidade. Falamos também desse caminho que estamos trilhando aí Com a lei Paulo Gustavo. Que em breve o dinheiro estará no Caixa da Prefeitura. E aí será lançado o edital. E falamos também desse chamamento público aí. Que as inscrições online estão abertas até o dia 30 desse mês. Tá bom? Priscila, obrigado. Você é gerente de cultura. Tirei você lá das suas férias merecidas. Dê um pulinho aqui para esclarecer esse assunto para a gente. É, eu estou de férias para poder... Você vai conseguir achar um termo? Não. Eu estou de férias para poder diminuir o ritmo. Porque eu continuo trabalhando. A lei Paulo Gustavo é um assunto que eu estou à frente, que eu continuo à frente. Esse credenciamento é um assunto que eu estou à frente, continuo à frente. Nós vamos ter um festival lindo aí, Circuito da Cultura Gastronômica em julho. É um assunto que eu estou à frente. Continuo à frente. Então essas férias é só para diminuir um pouco. Você precisa de oxigênio, menina. É para eu focar em alguns pontos importantes. Isso é buscar oxigênio. É, um pouco. Dormi um pouquinho até mais tarde. É. Ô Priscila, obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Sucesso nessa trajetória aí. Obrigada. Eu quero deixar aqui um abraço. tanto para o Fórum da Música, para as pessoas que estão organizadas, quanto mandar um abraço carinhoso para a equipe também lá da Secretaria de Cultura, para a Secretária Rosilene, para o Prefeito Ilho. Agradecer o apoio incondicional que eles dão a mim na execução do meu trabalho. Ao presidente da Câmara, Caio Valassi, é um parceiro importante. Enfim, gostaria também... Às vezes a gente vem correndo, eu esqueço de agradecer, mas agradecer, eu não estou sozinha, eu sou apoiada aí pelo poder público e pela classe também, de certa forma. Muito obrigada, gente. E um abraço aos ouvintes da Rádio Câmara. Essa Priscila Horta, gerente de cultura, e assim fizemos mais um em pauta para você ligar do Rádio Câmara de Sete Lagoas, 103,5, TV Câmara, canal 11.2 e nas nossas redes oficiais, Câmara Municipal de Sete Lagoas. Câmara Municipal de Sete Lagoas. Câmara Municipal de Sete Lagoas. Tchau, tchau.